Olá amigos, estamos aqui mais uma vez com essa telazão de 24 polegadas da Philp Ela está com defeito de áudio, aparentemente, de áudio, né? Liguei ela aqui, ela tem a imagem normal, só que está um pouco escuro também, viu? Vocês vão ver aí, eu já liguei Enquanto isso eu vou, olha, está vendo? Está um pouco escuro O modelo dela é PH24 PH24M3 Isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui Pronto A imagem dela, além de sem som, está um pouco escuro Eu já vi no menu de imagem, né? Aí, ao virar aqui O cliente disse que com a hora ligada Com os 40 minutos, uma hora ligada Volta o som Ó, aí eu abri, ao abrir, eu detentei esses quatro capacitores da fonte Da saída da fonte, tudo estufado, viu? Eu vou verificar e depois eu concluo o vídeo novamente, ok? Um abraço Enquanto isso, pessoal, vai dando o seu joinha E curtindo e compartilhando E se inscreva também, se não for inscrito, ok? Isso é muito importante para nós, viu? Para a gente poder Ter prazer de fazer mais conteúdo Nessa proporção, assim, ó Tá vendo? A TV está funcionando ainda Vou mostrar pelo espelho Ó, aí está escura Ela está funcionando, mas está escura E sem som, entendeu? O áudio Deixa eu ver aqui onde o volume Ó, o volume está todinho, ó Tem áudio Sim, outra coisa Eu testei os alto-falantes Estão bons os alto-falantes, viu? Eu testei os alto-falantes Os alto-falantes que ela tem aqui embaixo Estão ótimos, viu? Então, eu vou Provavelmente é só isso aqui e já resolve Mas a gente vai ver se tem problema Não sei de som, né? Mas provavelmente é isso aqui Porque o cliente fala aqui Que com um bom pedaço Que ela está ligada, ele volta Ok, pessoal? Um abraço Já estou tirando Removendo a placa Ok? E logo em seguida Eu volto, pessoal Ok? Eu já tirei os cone... O chicote Do... Do... Da lanta, né? E da placa principal E aqui está, pessoal Vou mostrar mais uma vez Mais de perto Ó Esquata aqui Qualquer coisa Eu volto de novo Para concluir o vídeo Olha lá, pessoal Estamos aqui com mais um Probleminha da mesma placa Que eu estava falando agora há pouco Aqui, ó Eu já removi os quatro capacitores Eles são ligados Em série um com o outro Em paralelo Perdão Paralelo um com o outro Os dois são de valores iguais Eu vou Apressar aqui Que a memória está pouca Eu vou usar... Eles inserem Aqui é dois de mil Eles inserem... Inserem não Perdão Em paralelo Eles dobram o valor Do microfado Dois de mil Dá dois mil Vamos lá, amigas Pronto A atlasão ficou show de bola E era só aqueles quatro Aqueles quatro capacitores mesmo Ok? Da fonte A atlasão ficou...